Você sonhou com faxina limpeza? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com faxina. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Um internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhei que estava esfregando o chão. Bom, é um sonho positivo. A pessoa precisa tomar cuidado com pensamentos e emoções negativas, porque aquilo que a pessoa vive deixa resquício e é preciso ter o controle mental, saber controlar e dominar pensamentos, fechar a porta para pensamentos negativos. Essa sujeira que estava no chão provavelmente representa os seus erros, a falta de assertividade com que você tem atuado até então. Se você limpava e esfregava e se esforçava, então você está dando o seu máximo para resolver. Você quer ser bem quisto, bem visto, bem amado, bem solvente e, é claro, automaticamente, quem atua por estas dias é cristão. Então é isso que você quer se tornar na essência. Então trabalhe com todo o seu vigor, continue agindo pelas dias positivas, porque você está optando por andar na linha do bem, porque você está limpando e quem está limpando está dando vazão, está dando descarga em sentimentos e emoções, em coisas inservíveis e improducentes. Então, sonhar ainda que está esfregando o chão, limpando, pode refletir ali um desejo de se livrar de pensamentos negativos, preocupações e emoções negativas. Ao sonhar nesse sentido, ao acordar, preste atenção, veja se você está trabalhando esse lado astral em você. O que você está fazendo para ter domínio sobre pensamentos e sentimentos? Porque a falta de estabilidade emocional, ela pode pôr tudo a perder em algum momento. Controle sobre emoções é fundamental para que a pessoa possa se manter firme na rota da prosperidade. Então, veja bem se você está se sendo bem nestes quesitos. O sonho pode indicar a necessidade de se livrar de problemas do passado e situações desafiadoras que estão afetando a sua vida emocionalmente. Alguma coisa incomoda você, mas na verdade não incomoda não, porque o erro está na falta de controle. Porque quando você muda os seus pensamentos, você também muda o entorno, você muda a realidade, porque o pensamento é magnético. É o mental que cria a realidade e não o inverso. Não é a realidade que cria o mental do ser humano. Só porque a maioria das pessoas não tem essa autoconsciência. O sonho também pode representar a vontade de começar algo novo, uma sensação de renovação e limpeza na sua vida. O sonho pode sugerir a necessidade de purificação emocional, aí de se livrar de bagagens emocionais negativas. Você já está em processo de execução daquilo que é extremamente decisivo para o seu futuro, que é a ação. Nesse sonho você está agindo. Então observe aquilo que faz bem para você, para continuar sempre. Porque muitas pessoas fazem algo bom para si, mas esquecem, não levam a sério. Elas vão para a zona de conforto, já na primeira benesse que recebe, a partir de alguma ferramenta ou de algum hábito positivo que venha a somar. Então não se desperceba daquilo que é bom e producente para você. Porque a partir do momento que a pessoa para de praticar aquilo que é positivo e progressivo na vida dela, cessam também os resultados. E a pessoa pode voltar lá para o ponto de partida, pode voltar para a estaca zero, ou pode ainda continuar de qualquer jeito. Mas o ideal é que a gente queira ser melhor e maior sempre a cada vez mais. É o processo evolutivo. Bom, você está integrado nesse processo evolutivo do cosmos. Agora faça a sua parte. Porque se você tinha o auto-reconhecimento da necessidade da limpeza, se você tinha as ferramentas para fazer a limpeza, e se você estava agindo, então isso representa um começo brilhante para a sua vida. Basta continuar algo que está sendo producente na sua vida. Mas isso tudo começa, é claro, a partir da humildade da pessoa. A partir do reconhecimento daquilo que não é produtivo, daquilo que não é coerente, daquilo que não vem de encontro ao que o Mestre Jesus Cristo estabeleceu principalmente. Pureza de espírito, caráter inibado, moralidade e honestidade em tudo o que se faz. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente, o amor cristão e não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado para o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.